Sprite apresenta Penélope, as coisas como são. Me diz, algum gatão já deu aquela broxada com você? Ah, não fica assim, pode falar, isso rola, ué. O problema é que na hora você diz pra ele, amor, imagina, relaxa, isso acontece. Mas depois você queima o filme dele com as suas amigas, né? E ó, não é verdade não, o cara dá uma dessas, ainda que é moleza. É assim que as coisas são. Sprite, as coisas como são. E ó, não é verdade não, o cara dá uma dessas, ainda que é moleza.